DJ, DJ WCP Eu sempre fico sem nossa, quando outros vão passar Eu vejo que eu amo mais o dinheiro que ama De mim é cavalo, eu vou precisar de uma só Essa bunda chão vai crescer por toda a fama Tô te esperando, já golei mais uma A minha distração, mas eu não vou Andar na sua mão Não, 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 não Eu conheço esse copo, eu sei que é pura ficção Eu tenho, eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego, se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir Se agora eu vou sumir, é Que você vem tacando, me esperando, eu não posso me distrair Fala, por que que te machuca? No sofá da escola, te deixa mal louca Te deixa sem falar, te deixa sem falar Eu tenho certeza que eu sempre fico sem nossa Eu tô te levando Fala, por que que te machuca? No sofá da escola, te deixa mal louca Te deixa sem falar, te deixa sem falar Eu tenho certeza que eu sempre fico sem nossa Eu tenho, eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego, se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir Se agora eu vou sumir, é Que você vem tacando, me esperando, eu não posso me distrair Díxi, 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 díxi Fim, 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 fim.